2, olha aí ó, cadê a placa? Cadê a placa? Aê! Se a FURIA ganhar é o caso, hein? Olha aí! Velho, vamos ver aqui, ó, ó o barulhinho, tá rolando a mini Bobozela, velho, vamos. A Bobozela foi banida, né, do estádio. E eles conseguiram fazer a mini Bobozela. Olha aí, ó, essa é a nova realidade aumentada aí, Tigrão. Aí sim. Tem que ver o galã do Major, né? Aí sim, velho. O homem não para, velho, o homem não para, velho. Uma espécie de ator global, Tigrão. Onde o homem vai, olha. Chegou o momento, a gente estava entrando na arena hoje, Tigrão, um calcinha que estavam sem jogaços no velho fã. Olha! Renato Gaúcho de Taubaté, velho. Tá aí, tá aí. E aí, ó... E aí, ó...